Para dar mais segurança e conforto aos donos de bares e restaurantes do Centro-Oeste Mineiro, na noite de ontem elegeram um representante da Brasel em Minas Gerais. Juliano agora é o porta-voz de 44 municípios. Nós somos uma equipe, né? Eu estou encabeçando o diretório, mas nós temos mais nove integrantes, são todos donos de bares e restaurantes, né? E estamos trazendo a Brasel, a partir de hoje, aqui em Divinópolis e toda a região oeste, um total de 44 cidades, né? E para fomentar mais esse setor, para dar mais apoio, né? Seja através de leis, seja através de apoio mesmo com fornecedores. E vamos aí, que a caminhada vai ser árdua, mas com certeza vitoriosa. Para chegar na região, o projeto da associação vem sendo trabalhado há cerca de um ano. Com a representação, o setor de bares e restaurantes tende a crescer. E graças a Deus a gente conseguiu conquistar esse espaço aí, dentro do que o Prato da Casa oferece, né? De crescimento para o mercado econômico, mesmo da alimentação fora do lar. Nós conseguimos esse aval da Brasel. Foi quando eu fui incumbido de nomear o conselho diretor da Brasel Regional Oeste. Então é um projeto muito grande, é um conselho muito sério, que vem para fazer projetos para crescer o mercado da alimentação fora do lar. Está só começando, não vai ser fácil, com certeza, mas o mais difícil já passou, que foi conquistar a vinda da Brasel para cá. Agora a nossa região oeste é assistida pela Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E muito temos aqui a crescer, mas muito vamos conquistar também nesse caminho, com certeza.